e estereotipar de uma outra forma. É cobrir polícia, cobrir segurança pública, cobrir excesso de encarceramento, mostrando que a realidade é muito mais complexa do que as pessoas enxergam pelos programas de TV vespertinos, que só reforçam clichês, só reforçam estereótipos, só fomentam ódio, usam ódio para ganhar audiência, usam a sensação de impunidade para ganhar audiência, usam esse desejo de vingança para ganhar audiência. Então, o nosso trabalho é justamente mostrar, olha, na verdade, a gente precisa conhecer melhor sobre nós mesmos, então, é como se a gente, nesse sentido, seria um desafio, como se a gente fosse um psicanalista, quando a gente vai para o psicanalista falar sobre nós mesmos, a gente tenta enxergar para dentro, olhar os nossos podres e, na nossa narrativa, a gente se afastar ao máximo, tentar descrever o que a gente passou, o que a gente viveu. A gente acha que o jornalismo tem esse papel também descritivo de identificar os nossos podres, identificar os nossos conflitos, olhar com distanciamento e descrever a realidade de uma forma isenta para a gente superar isso e para a gente enfrentar isso de uma forma mais contundente. Então, nesse momento, a gente ainda trabalha muito com essa construção de um conceito e de construção de uma marca que trabalhe com credibilidade, que tenha credibilidade, que tenha marca do jornalismo. Existem várias possibilidades, eu não estou nem criticando ativismo versus jornalismo, mas a nossa aposta, a nossa bandeira é jornalismo mais do que ativismo, então a gente tem essa pretensão de ser um site que as pessoas vejam, não é fácil, a gente apanha e erra o tempo inteiro, mas ser um site que trata as informações de forma justa, de forma correta, ao mesmo tempo que sensibilize as pessoas para os problemas que a gente identifica, e que, dessa forma, a gente consiga dialogar com as pessoas que não concordam com a gente, com as pessoas que acham que o cara tem que ser exterminado e que é uma dificuldade, de fato. Então, a gente tem, fundamentalmente, na cabeça que esse é um trabalho técnico, é um trabalho que envolve técnica, é um trabalho, envolve conhecimento, envolve desprendimento, você tem que ter horas dedicadas para apuração, você tem que ter horas dedicadas a chegar ao outro lado, você tem que ter disponibilidade para ir ao local quando os fatos acontecem, você tem que ter, você tem que estar voltado para esse tipo de atividade e não ser uma vontade. E aí, justamente, como é que entra a questão do financiamento disso tudo? Não é barato fazer isso? Não é barato e eu não sei te responder. É isso que a gente está patinando e é isso que a gente está tentando, é isso que a gente está indo para algumas frentes. Existem, hoje, entidades que financiam, fundações e entidades que financiam jornalismo. Nos Estados Unidos, isso é um modelo muito recorrente, aqui no Brasil está começando a aparecer. Existe a possibilidade de projetos governamentais, de projetos, você participar de concorrências e financiamento público. Existe a possibilidade de anúncios, você pode trabalhar com audiência, você pode usar o jornalismo para, a partir do jornalismo, você prestar determinados tipos de serviços para instituições. Existe um leque de modelos e, enfim, a Laura está aqui a testemunha disso, não sei, até creio que o Léo também participou, definição de modelos de negócios, são desafios que a gente tem que encarar que o jornalista que trabalhava em redação não tinha esses desafios como a gente tem hoje. Então, por exemplo, lá na ponte são jornalistas de redação que nunca tinham enfrentado esse problema de pensar em modelo de negócio, como é que a gente vai ganhar dinheiro, é catarse, é fundação, é financiamento público, é buscar... Isso tudo é o fruto do debate, é o fruto do desafio, é a definição do modelo de negócio. Agora, é sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é fazer reportagem, e é o que a gente tem feito lá na ponte. Fugir da nossa zona de conforto é encarar esse desafio que a gente tem batido a cabeça ainda, não é fácil, não é trivial, exige uma dedicação quase integral, e lá, porque a gente ainda faz um trabalho voluntário, a gente ainda não recebe, a gente tem outros trabalhos. Então, é uma dificuldade de você patinar, tentar solucionar um problema que a gente ainda está enfrentando e que muitos coletivos hoje enfrentam ainda também. Obrigada, Bruno. Eu queria que o Sakamoto falasse um pouco sobre a experiência, sobre a sua experiência aí num blog, que você já... É um blog já bastante antigo, eu imagino que começou já com ele, já entrou nesse meio com o blog, você pegou a coisa no começo, viu a internet aí ganhando a importância que ela tem. Fala um pouquinho da sua experiência. Bem, primeiro, boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite para estar aqui batendo papo com as pessoas queridas, o Bruno, a Laura. Na verdade, o blog foi mais consequência do que causa de um processo que é um pouco mais antigo. Eu me veredei no mundo digital com a... Bem, quando a Repórter Brasil nasce, que é de 2001, e a Repórter está completando agora há 14 anos, a ONG, ela já nasce com um veículo de comunicação com um site, e a gente já é obrigado a entrar e entender como funcionava aquele mundo, entender como funcionava financiamento, entender tudo, sendo que a gente não fazia ideia, aliás, ninguém fazia ideia, aliás, ninguém ainda faz ideia, porque se soubesse, abril não estava falindo, e outros lugares não estavam também entrando em queda acentuada. Ou, se todo mundo soubesse, todo mundo teria uma maior audiência, financiamento fácil, tudo. É uma questão ainda a descobrir. Mas começamos em 2001. Eu tinha tido uma experiência digital como repórter especial do IG um tempo atrás, um ano atrás, depois, com a fundação da Repórter Brasil, a gente começa a produzir investigações, reportagens e pesquisas em formato digital. Daí o que acontece é que, em 2006, eu estava muito desgostoso da minha vida, que eu falei, puxa, eu estou só atrás da... Porque um dos problemas, quando você desenvolve um projeto alternativo, é que alguém tem que administrar, senão não funciona. E alguém tem que administrar, quem vai, vai o Sakamoto, o japonês que sabe fazer conta. E também é chato, é mandão, tudo isso, então ele administra. Então, o que acontece é que, em determinado momento, eu passei a ser mais um administrador, provavelmente dito, do que um jornalista. Então, eu tinha trabalhado já em veículos tradicionais, na abril, tinha passado pela Gazeta Mercantil, passei para outros lugares antes, mas chegou naquele momento, eu tinha, no início da Repórter Brasil, tinha uma produção grande, ainda eu fui deixando de lado essa produção e fui fazendo mais questões de articulação, de captação, de gestão. Eu falei, eu vou morrer de depressão, com todo respeito, os administradores que estão aqui presentes, mas eu ia cortar meus pulsos. E aí eu criei o blog. Criei o blog, e o blog nasce dentro da Repórter Brasil, foi para o IG logo na sequência, eu fiquei como blog do IG por três anos, de 2006 até... Aí o do IG ficou de 2007 a 2010, mais ou menos, e depois, em 2010, eu micro para o UOL. Eu vou para o UOL. E aí eu estou lá desde então, 2010 até 2015, agora eu estou no UOL. E a experiência é ótima, porque o blog me deu a possibilidade de voltar a produzir, de fazer jornalismo, então eu faço reportagem, mas é claro que eu faço mais opinião e mais análise do que reportagem, provavelmente, dito. Mas também é um lugar que também serve de desova para a própria produção da Repórter Brasil, que é uma produção grande. Então, o que eu acho que é interessante, e eu coloco lá dentro, o resto, produção minha, reportagem, análise, opinião. O crescimento do blog foi uma coisa engraçada, que ele não foi... Eu nunca imaginei que ele ia ter uma repercussão que, de certa forma, ele tem hoje. Você não faz... Aliás, eu acho que a grande chance de uma coisa dar certo é não querer que ela dê muito certo. Porque você faz de uma forma mais contraída. Inclusive, se você for olhar os textos de 2006, 2007, 2008, você vê uma pessoa mais travada, mais ligada a determinados processos de produção jornalística, mais antigos. A partir de 2009, 2010, eu aperto a tecla foda-se e começo a escrever do jeito que eu queria escrever, da forma que eu queria escrever, derramar a ironia, o cinismo, o sarcasmo, que são as três figuras de linguagem mais gostosas do mundo, nos textos e fazer do jeito que eu sempre quis e melhor, do jeito que eu achava que as pessoas iam entender mais. Aí, o blog começa a ganhar mais... Ele começa a ter mais audiência. A partir do momento em que eu começo a escrever como as pessoas gostariam de ler, pelo menos daquele público que eu estou pensando, que é um público mais jovem, o blog atende um público um pouco mais jovem, o blog começa a deslanchar. Então, o blog... Existe um desafio, acho que muito grande, que a gente tem que ter, que a gente sempre lembra do desafio do financiamento como um desafio importantíssimo, ou o desafio da estruturação como um desafio importantíssimo. Agora, o desafio da linguagem é um desafio desgraçado. Como falar para uma nova audiência que ela se acostumou a que a informação chegue para ela de forma... Ela não mais se agrega a veículos de comunicação que informam pacotes de interpretação da realidade de uma forma junta para ela, mas ele se conecta a pessoas que interpretam para ela o mundo, de determinada forma, e se conectam a matérias especificamente. Entrou uma coisa, ela teve interesse, ela vai ler. Entrou uma pessoa, não, essa pessoa, esse cara, essa mina, eu vou ler mais porque ela está interpretando um mundo sobre esse ponto de vista que eu quero. Então, você acaba organizando. Ao invés de comprando um pacote, eu leio a folha e o Estado e, através disso, me informo, eu leio um arquipélago de pessoas e de veículos e, através disso, eu me informo. E, para você... E, nesse sentido, a forma é conteúdo. Se você consegue se lembrar de que agora... Ou seja, num mercado extremamente disputado, um mercado em que a situação de hipertelia com muita informação gerando desinformação é o padrão, você se lembra que, ao escrever, o seu próprio texto vai dizer se você vai ter sucesso ou não na viralização daquela informação. Então, eu faço o seguinte, por exemplo, eu escrevo, quando eu escrevo um post, e eu sei que esse post é chato, eu falo assim, meu Deus, o assunto é chato para diabo, eu tento fazer conexões com a realidade das pessoas de uma forma que, num veículo tradicional, isso não seria possível. Eu estava falando de um político, eu falei, isso aqui é o Pikachu do Congresso. Muita gente falou, Pikachu do Congresso? O que é isso? Falei, você fica tranquila que as pessoas vão entender. E os jovens entenderam quem era o Pikachu do Congresso. Falei, ah, não precisa explicar. Está lá, você está usando elementos da cultura pop, você está usando elementos do dia a dia dele, você está trazendo um debate que antes estava num pedestal ou no alto de uma torre de marfim para a realidade das pessoas para o dia a dia. E aí as pessoas, entendendo aquele texto, eles viralizam o texto, eles repercutem o texto, eles vão além. Então, essa preocupação, ela é uma coisa que não é... E é engraçado que essa percepção de que formato e conteúdo, elas não são dois elementos em paralelo, mas eles vão andar de mãos juntas, de mãos dadas, é uma coisa que não é percebida nas escolas de jornalismo, inclusive. Eu sou professor de jornalismo, dou aula na ECA de 2000 a 2002 e dou aula na PUC na pós-de-2009 e na graduação desde 2011. E eu posso falar, sem crítica aos meus colegas, mas muitos dos meus colegas, lá ou em outras faculdades, não perceberam essa diferença, essa mudança. Inclusive, muitas vezes, eu acho que eu estou... Inclusive, que a gente contribui muito menos com a formação desses estudantes do que a gente poderia. Então, para encerrar essa parte inicial, eu acredito que a questão do blog, mais do que uma questão de formato de negócio, mais do que uma questão da temática dele específico, é uma questão de linguagem. É uma plataforma perfeita para você se aproximar com o seu leitor e deixar claro que você e ele estão no mesmo barco. Obrigada. Eu queria lembrar que a gente está no estúdio da EBC em São Paulo, mas que também está sendo transmitido para as instalações em Brasília, Rio e São Luís. E também no portal da EBC. Então, todos esses lugares, quem quiser fazer pergunta, é só mandar para a gente que a gente vai também colocar vocês aqui no debate. Os três falaram sobre essa questão da linguagem, e da transversalidade, a questão da rede, como as coisas se conectam. Mas qual é o risco, como é que vocês veem o risco de você falar só para quem pensa igual a você, de você não sair já desse círculo? Como é que você atinge pessoas que pensam diferente de você? Como é que você expande isso para outros públicos? Eu achei que foi ótima a sua colocação, e acho que a gente, os jornalistas, esqueceram um pouco essa ideia da qualidade do texto, da conversa que o texto pode e deve estabelecer. Eu fui diretora do jornal Notícias Populares, que tinha exatamente essa preocupação, porque era óbvio que a gente, fazendo um jornal popular em São Paulo, a gente não podia escrever o jornal como quem escrevia a Folha. Quer dizer, a Folha tem lá o seu manual de redação, que é todo muito rígido. E era óbvio que o ENP, que era um jornal para a parcela mais pobre da população e tal, não poderia, de maneira nenhuma, se expressar daquela mesma maneira. Então, a gente buscou, naquele momento, que foi um momento muito bacana, a gente buscou colocar dentro do jornal gírias, a fala coloquial, essa fala da rua mesmo. E foi um enorme sucesso. E era muito original o jeito que o jornal, naquele momento, se expressava. E eu acho que a gente tem o mau hábito de achar que a informação que a gente está produzindo é a mais importante do mundo e que ela tem que ser consumida, ou ela vai ser consumida, ou ela vai ser consumida por quem interessa. Essa é uma atitude arrogantíssima. Quer dizer, é uma atitude tremendamente arrogante, porque tira do jornalismo aquela ideia de que você tem que conquistar o cara, você tem que trazer o cara para a leitura, você tem que seduzir o cara. Parece uma coisa meio do tipo, o que eu estou escrevendo é tão bom, mas é tão perfeito, é tão incrível, que as pessoas vão se jogar em cima do meu texto como se fossem abelhas em torno de açúcar. Mais cedo ou mais tarde, elas vão reconhecer esse talento. Sua mãe vai reconhecer e só. Ninguém mais vai ler, obrigatório. Mas essa ideia de que você tem que seduzir o cara, de que você tem que trazer esse cara, isso meio que se perdeu no último período, por parte dos jornalistas. Então, eu acho, isso tem a ver com o fenômeno das assinaturas. Isso já se sabia desde a virada do século passado na França. A assinatura criou uma situação de extremo conforto. Quer dizer, o cara compra o jornal uma vez por ano e depois ele lê se quiser, ou se puder, ou não lê simplesmente. Mas você tem que seduzir o cara uma vez por ano só, no máximo. Agora, o jornal em banca, ele tinha, e o Notícias Populares era um jornal de banca, o jornal de banca sabia que ele precisava seduzir o leitor cada dia. Então, quando as pessoas mais velhas vão se lembrar, em São Paulo existiam, as bancas de jornal expunham o NP, Notícias Populares, e formavam-se rodinhas de pessoas para ler o jornal. E você tinha que dar aquela amostra grátis, o cara tinha que se sentir motivado e comprar o jornal. Eu acho isso tudo superimportante, porque nós estamos discutindo financiamento. E é isso mesmo que o Sakamoto falou. As coisas têm que vir junto. Você vê, era uma população extremamente pobre, a população a que o NP se dirigia. E o NP não tinha anúncio. O NP só vivia da venda em banca. E vendia mais do que todos os jornais de São Paulo. Então, por que a gente conseguia vender para uma população extremamente carente e tal? Porque a gente falava o que o cara queria ler, da forma que o cara podia ler, e tinha uma preocupação absoluta com a sedução. O cara, que era o redator da primeira página do Notícias Populares, para vocês terem uma ideia, ele chamava-se Laudo Paroni. Esse cara era um gênio da comunicação popular. E ele era redator dos programas do Chacrinha. Então, sacou? Quem era o cara do Chacrinha? Então, ele sabia tudo sobre essa comunicação. Ele era genial. Eu acho que 90% do sucesso que o NP viveu naquele período vem disso, vem dessa coisa. Então, qual é a chave para a gente falar com outros públicos e tal? É a gente sair do pedestal, entendeu? Quer dizer, é a gente sair, de fato, do pedestal de que o que a gente está fazendo é a coisa mais importante do mundo. Nós temos que seduzir os caras para que eles venham e sustentem o que a gente está fazendo. Por que o cara que era o leitor do NP pagava R$ 1 para comprar o jornal e a gente não consegue? Os sites e tal não conseguem R$ 30,00, vamos dizer, por mês para que a pessoa assine. Mas você pode falar que R$ 30,00 é caro. Mas tem uma assinatura que nem a do Netflix, entendeu? Por que a gente tem que ser... Ou a gente tem grana do governo, ou a gente não tem. Ou a gente tem grana das fundações, ou a gente não tem. Por que a gente não pode se amparar nesse leitor que se reconhece, que se identifica com esse jornal? Eu acho que o grande modelo de negócio é esse, é voltar ao jornalismo que era capaz de seduzir e apaixonar as pessoas. E vocês acham que a internet permite isso? Posso fazer um contraponto? Eu acho que, enfim, muito do que a Laura falou é um enorme desafio, claro, óbvio, mas tem uma linha tênue, e essa é onde a gente anda, que é entre o entretenimento e o jornalismo. O jornalismo não é entretenimento, apesar de ter esse desafio de sedução gigante. E ainda mais, enfim, a gente lá da ponte que cobre temas pesados, como o assassinato na periferia, a violência policial, o encarceramento em massa, que são temas por si só difíceis de serem assimilados. e que as pessoas não gostam, na verdade, de ver. As pessoas, é um tema que é impopular por natureza. Então, óbvio que tem o desafio de fazer as pessoas quererem saber sobre isso, mas isso não chega a ser um fim em si mesmo. Você tem que, muitas vezes, divulgar certas informações, porque elas são necessárias, e o fato de elas serem necessárias tornam elas importantes, as pessoas querem consumir justamente por isso. O Datena e o Marcelo Rezende são uma prova disso. Eles fazem entretenimento policial. Eles são espécies de... Na Idade Média, eles faziam isso, levavam as pessoas para serem enforcadas em praça pública, queimadas e justiçadas. E isso era um entretenimento. As pessoas iam lá, porque tinham uma sensação de vulnerabilidade, de medo, e elas tinham necessidade de ver esse teatro macabro. Isso existe desde séculos atrás. O Datena e o Marcelo Rezende aproveitam essa sensação de vulnerabilidade das pessoas, trabalham com o medo das pessoas, e, a partir daí, eles ganham audiência. Então, é um tipo de jornalismo que a gente tem que ficar atento, porque você trabalhar com o lado mórbido das pessoas e o lado macabro de pessoas que querem justiça, e justiciamento, é algo que a gente não quer. Pelo contrário, a gente quer fazer a crítica a isso. Então, é um fio tênue, uma linha, uma corda bamba que a gente anda, de saber balancear o que é jornalismo e o desafio de seduzir as pessoas, mas, ao mesmo tempo, sempre mantendo a capacidade de crítica e o olhar crítico sobre a realidade, que isso vai cativar as pessoas, porque as pessoas precisam saber a verdade. Jornalismo publica o que as pessoas não querem ver publicado. Mas, mesmo assim, a gente tem o desafio de fazer com que ela leia, mesmo não querendo saber. Mas, só fazer agora um... Não é nem o contraponto do contraponto, nem o contraponto ao inicial, mas a negação da negação não é necessariamente a volta para o início. Mas, eu acho que uma boa vacina para isso é a questão também da empatia. Porque, eu acho que, na verdade, eu concordo totalmente com você e nem necessariamente, não necessariamente aquilo que as pessoas deveriam saber, e, pelo amor de Deus, esse deveriam saber pode soar arrogante, mas, é claro, que se você for deixar para qualquer audiência, qualquer grupo social, se informar apenas por aquilo que eles gostariam, determinados grupos sociais não vão se informar de coisas que seria importante para que ele possa conduzir da melhor forma possível a sua cidadania. Então, é claro que tem coisa que esse grupo social vai ter que saber para poder viver em sociedade. Então, é arrogante isso? É. Faça terapia. Agora, como a gente resolve isso... Só que o ponto, na verdade, que acho que é importante isso, é que a gente tem uma questão também de empatia que é relevante. O jornalismo, não é que em determinado momento, eu também não acho que o passado era ruim, o passado era idílico, mas se você garante para que o seu leitor entenda que aquela informação, seja ela uma informação violenta, seja ela uma informação chata ou uma informação interessante, mas que o que tem aquilo a ver com a sua vida e o que aquelas pessoas que estão sofrendo, trabalho escravo, violência policial, questões indígenas, o que aquilo tem a ver com você, se você consegue fazer aquela relação de empatia, você consegue, acho que, em muito, atrair a atenção dessas pessoas para essas discussões. Mas como que você traz o leitor que não está inicialmente interessado nesse assunto? No jornal tradicional, você tem uma mistura de assuntos. O cara compra para ler o esporte, mas ele se depara com as outras sessões e pode, eventualmente, ler. Como que na internet você faz isso se você vai receber aquilo que te interessa já? Como é que você se depara ao acaso com as coisas? Como é que vocês, no caso de vocês, conquista um leitor que não está inicialmente interessado nesse assunto? É claro que uma coisa que atrapalha muito é o algoritmo das plataformas digitais que hospedam redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, que o algoritmo do Twitter é menos, mas o algoritmo do Facebook, é claro que ajuda você a viver numa bolha. Você só vê aquilo que está de acordo com o seu perfil. Só que a realidade é essa. Não adianta a gente ficar criticando e achar que o Facebook vai desistir, simplesmente que eu estou criticando. Ou você cria uma alternativa, e tem gente que está tentando criar alternativas também à própria plataforma, ou você vai continuar só refém do algoritmo. Agora, eu tento imaginar o tempo inteiro o que fazer para que os meus leitores, sejam lá na Repórter Brasil ou lá no blog, leiam coisas que eu tenho certeza que eles falam assim, não vão ler, mas não vão ler, mas não vão ler, mas de jeito nenhum. E eu tento, exatamente isso, eu tento trazer aquilo para o universo deles o mais próximo possível, porque a morte de mil indígenas no Amazonas não choca a pessoa da mesma forma que choca a morte de um vizinho. Essa é a verdade. É a questão de empatia, é a questão de proximidade. Aquilo que ele tem contato, aquilo que ele consegue entender e relacionar com o dia a dia dele vai impactar bem mais. Então, poxa, mas você teve libertações, teve 1.064 trabalhadores libertados em uma fazenda de cana em 2007, no Pará, em Urianópolis, e não teve tanto o Rebu quanto, por exemplo, a libertação na Zara, nos fornecedores da Zara. Porque está no dia a dia, jornalista veste Zara, tem tudo isso, as pessoas estão no dia a dia de todo mundo, nas redações, poxa, Zato, paguei tão caro, era um escravo que fez aquilo. As pessoas não ficaram revoltadas por causa do trabalho escravo, ficaram revoltadas porque estão pagando caro, o cara é um boliviano que recebe 50 centavos por peça que está ganhando. Mas não importa, você traz uma porta de entrada, você escolhe uma porta de entrada e traz essa pessoa para dentro dessa discussão e aí dentro da discussão tenta cativá-la. Eu concordo com o Léo e, de fato, o nosso lá na ponte a gente brinca que o nosso comercial daqui a cinco anos seria um estrangeiro chegando em São Paulo e perguntando alguma coisa para o taxista sobre direitos humanos e o taxista defendendo e conversando no táxi e o nosso desafio ponte convencendo o taxista da cidade de São Paulo. Esse é o nosso desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que quando eu escrevi o blog no Estadão foi engraçado que óbvio que era incomparável com a audiência do Léo, mas a repercussão que eu tive no blog no tempo que eu trabalhei lá que me parecia segmentada por pessoas que se interessavam pelo tema de segurança pública foi muito maior do que dez anos que eu trabalhei no jornal e na redação. Então, por outro lado... Compartilhamento, né? Compartilhamento e pelo interesse e pelo impacto que tinha em formadores de opinião, em políticos, em secretários de segurança. Teve o caso que a gente publicou na ponte que eu fiz com o André Caramante uma reportagem sobre um garoto que tinha sido preso injustamente na Fundação Casa. A gente publicou a história numa manhã. À tarde, ele já estava solto e ele já estava preso, já estava internado há um mês na Fundação Casa. Porque o juiz que tinha internado com base numa informação errada que a gente mostrou que estava errada se sentiu constrangido, tomou um esporro do outro juiz que era o titular, ele era um juiz substituto e liberou o garoto. Então, eu acho que é um desafio falar com o taxista, é o nosso desafio, a gente tem isso, mas, ao mesmo tempo, você tem um lado de um trabalho segmentado e pessoas que são formadores de opinião e que se interessam pelo assunto que você trata. E quando você tem credibilidade, seriedade, quando você faz jornalismo, quando a sua informação vale, é uma porrada maior do que quando você começa a ser confundido com, de repente, ah, os caras estão fazendo jogo político, estão militando para os direitos humanos, que é uma meta nossa, é a nossa preocupação, é a nossa discussão, mas a nossa informação ser justa, às vezes, a porrada e o impacto que tem nos formadores de opinião e nas pessoas que têm que se sentir constrangidas, é também importante. Então, é sempre um desafio, não é, Léo, conseguir balancear essas coisas. A gente tem uma pergunta aqui da audiência, por favor. Oi. Alguém quer fazer pergunta? Pergunta? Perguntas? Alguém? Brasília tem perguntas. Se aqui não tiver ainda, a gente passa para o Brasil. Tem? Espera aí. Ah, meu nome é Priscila, eu trabalho aqui na IBC, sou na pasta. A minha pergunta, acho que vou falar até um pouco de mim, assim, mas é sobre esse microcosmo que as pessoas falam para elas mesmas. No meu caso, eu desisti muito de ler jornal e acessar os sites e me informo mais pelo Facebook, que eu uso quase como um clipping de notícias. Só que o problema do Facebook é esses algoritmos, esses filtros que, por mais que, por exemplo, eu nunca discurti ninguém que pensasse diferente de mim, mas, geralmente, as notícias que me chegam são sempre notícias que eu concordo. E eu imagino que isso seja um problema mesmo, porque a gente acaba se alienando no nosso grupo. E aí eu queria saber de vocês como é que a gente pode pensar, porque eu não vejo hoje em dia nenhum... Quer dizer, tem a Ponte, tem outros, mas não tem sites como tinha... Tem o UOL também que agrega mais outros sites, mas que sejam confiáveis, grandes sites de notícias, porque, hoje, você buscar um blogueiro ou outro é muito mais complicado, assim, você entrar, você tem um dia e tirar o dia para entrar em 30 blogueiros diferentes, 30 jornalistas diferentes. Eu acho isso mais complicado. Sempre eu acessei mais o Facebook por causa disso, que eu acho mais fácil estar todo mundo lá, as pessoas, meus amigos, fazem esse filtro. Posso falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que o que você faz é o que todo mundo faz, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão fazendo. A gente lê aquilo que os nossos amigos recomendam, quer dizer, bem, assim, grosso modo, é assim que a gente está se informando. eu não acho ruim, entendeu? Porque esses amigos não são nossos amigos por acaso, é porque a gente compartilha valores, a gente compartilha ideais de vida, a gente compartilha um mundo mental, quer dizer, os meus amigos, por exemplo, dentro do... e é interessante, porque essas ondas de ódio que houve nesse último período, as pessoas se vangloriavam de chegar e falavam, olha, no meu, eu desfaço amizade com quem defender essa posição, com quem, com as pessoas que defenderem o direito dos evangélicos de imporem o direito... Então, meio que as pessoas falaram, olha, na minha comunidade, no meu grupo, vão estar as pessoas que pensem mais ou menos como eu. É meio natural que seja assim, entendeu? O grande problema é o quanto isso acaba restringindo a nossa compreensão do que está em jogo no mundo, porque é muita coisa que está em jogo. eu acho interessante, tem um pessoal, uns hackers, que fazem o acompanhamento das redes durante essas grandes brigas, por exemplo, a passeata, o ato contra a Dilma na Paulista. Como é que isso aí foi comentado dentro da rede? Então, eles pegam as hashtags que foram usadas, fora Dilma, Dilma sou eu, todos somos Dilma, sei lá, e vem as hashtags que são a favor, as hashtags que são contra. Então, você vê que dentro das redes existe uma guerra hoje em dia, é uma grande guerra, um querendo influenciar o outro, o outro querendo influenciar os argumentos e tal, e aí eles comparam quem é que são os grandes formadores de opinião. Eu acho que nós estamos, a rede, a rede social virou uma grande praça de guerra, entendeu? Quer dizer, e cada vez mais as estratégias são de guerra mesmo, são perfis falsos que são usados pra entrar na minha comunidade, na sua, entendeu? São muitos, muitos os recursos, recursos de guerra mesmo, recursos de pôr infiltrados aqui, ali, acolá. Bom, eu estou dizendo isso porque eu acho que a grande saída pra nós, pra gente retomar o diálogo, é exatamente a gente tentar cruzar redes diferentes, entendeu? Então, por isso que a rede dos jornalistas livres, a gente faz questão de tentar pegar a rede dos professores, aí você pega a rede dos professores, por exemplo, a maior parte dos professores são a favor da redução da maioridade penal, certo? A maior parte dos professores, porque você tem 87% da população brasileira que são a favor da redução da maioridade penal. Então, quando você pega a rede dos professores e expõe os professores a um input contra a redução da maioridade penal, porque a gente tem, sei lá, a Valesca Popozuda falando contra a redução da maioridade penal, a gente tem argumentos técnicos, a gente tem... A gente expõe, a gente acaba colocando em contato gente que nunca estava se falando, mostrando uma ideia de direitos humanos que é muito maior. Por exemplo, só direitos humanos, eu acho que a gente perdeu um pouco a guerra dos direitos humanos, porque a gente tratou direitos humanos só como se fosse direito dos presos, muito isso. O direito do menor, do adolescente em conflito com a lei, o direito de... Mas direitos humanos é um assuntão, entendeu? Quer dizer, quando as meninas são estupradas dentro da faculdade de medicina da USP, isso é direitos humanos, isso é uma discussão de direitos humanos. Quando tem um grupo de negros discutindo cotas dentro da USP, isso é direitos humanos, entendeu? Quer dizer, direitos humanos não é... O direito à moradia é direitos humanos, o direito à água é direitos humanos, entendeu? Então, eu acho que se você começa a cruzar essas audiências, aí você consegue romper o gueto. Então, eu acho que o importante é que a gente comece a abrir portas de diálogo. O algoritmo do Facebook foi feito para que a gente fale só para os nossos iguais, mas se você pega e tem a preocupação de se constituir no hub, você começa a falar com outras pessoas. Ou pode falar com outras pessoas. Tipo o Luciano Huck, por exemplo. Um dos grandes formadores de opinião da rede é o Luciano Huck. Vocês sabem disso, não é? É o Luciano Huck. Ele é um grande hub. Quando você pega nesses grandes debates, você pega e vê ali um cara que é muito compartilhado. Esse cara, um dos caras é o Luciano Huck. Aqui tem um outro grande compartilhamento, um grande cara que é um grande hub, que é o Criolo, por exemplo. É um grande hub. Ele influencia um monte de gente. Então, entrar na rede do Luciano Huck vai conseguir com que você esteja dialogando com um pessoal que é diferente. Não estou falando que isso seja possível se ele não topar, mas é uma meta, que você consiga o Criolo. O Criolo, quando fala contra a redução da maioridade penal, é uma potência gigantesca. Quando ele fala do racismo, é uma potência gigantesca. Se você põe esse cara falando desses assuntos numa mesma rede onde estão os professores, você pode, de repente, fazer com que eles sejam expostos a bons argumentos contra a redução da maioridade penal e, quem sabe, mudem de opinião. Mais alguém quer comentar esse assunto? Vamos para Brasília, então? Temos uma pergunta lá. Brasília. Eu tenho uma pergunta em Brasília. Pois não. Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiano, sou daqui de Brasília. Eu tenho duas perguntas, uma que, talvez, seja muito boa para vocês, mas é importante esclarecer. Bom, a primeira pergunta é que, como as novas líneas, o modo de produção do jornalismo tem mudado bastante com a gente conversada, mas a gente não vê isso ainda incorporado nas redações. Por exemplo, o que vocês indicam, o grande problema que você vai fazer uma matéria jornalística é cadê o personagem da matéria? Como é que a gente pode usar as redes sociais para localizar esses personagens, para parar de ficar ligando para os amigos e ter sempre os mesmos aí? Quer dizer, como valorizar esse cidadão que está nas redes sociais se posicionando, como localizar e coadir a voz dele para a indústria pública? E a segunda pergunta é que, nesse ambiente, vocês, o título dessa palestra é Formas de Produzir e Disseminar Notícias. Eu achei que faltou uma palavrinha aí que é, já que a gente está falando de mídias digitais, eu estou abrindo para a participação do cidadão. Então, essa produção não é mais só do de quem detém o meio de comunicação para fora, eu tenho um canal de comunicação que eu abri para esse público, como é que eu vou abrir para ele participar da construção da notícia? Então, a minha segunda pergunta é, nesse ambiente de convergência, considerando que, a partir do ano que vem, o Brasil passa efetivamente a viver a migração digital e a TV digital vai ter um modelo interativo, como é que a TV digital pode se inserir nesse contexto da notícia pelas mídias digitais e como é que ela pode se incorporar a essa nova plataforma nesse ambiente? Quero dizer, na Inglaterra, a gente viu que houve no início da TV digital, da BBC, por exemplo, a interatividade era toda no processo, na televisão. Uns dez anos depois, ela mudou um pouco o modelo e colocando a interatividade na segunda tela. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no Brasil, mas aí já começa tudo meio híbrido, como é que você pode colocar a TV digital nesse cenário com o canal de retorno, quer dizer, com a possibilidade do público se manifestar e tendo as outras mídias juntos nesse ambiente de convergência? uma outra pergunta em Brasília. Daniel. Não, vou complementar o que ela falou, perguntando o seguinte, mudou toda essa história, nós somos mais do bom emissor, o que o bom receptor também agora é emissor. Como é que a gente pode dar espaço para essas pessoas sem cair na dualidade, sem... Como é que a gente pode fazer isso complementando o que ela falou? Supercomplicada, mas eu acho que... A minha resposta seria a seguinte, a gente discutir o que é jornalismo é sempre fundamental nesses momentos de confusão, porque tem uma grande cacofonia, todo mundo falando e todo mundo dando opinião, e descobrir o que é jornalismo nesses momentos é muito importante. Eu digo, em 2003, eu estava pelo Estadão e meu amigo, o Bruno Torturra, trabalhava no Mídia Ninja, e o Mídia Ninja era uma grande sensação naquele momento, de cobertura, eles na rua, fazendo um trabalho super inovador e bacana, cobrindo as manifestações e, enfim, foi o que foi, eles deram uma provocada na imprensa de uma forma geral, foi bem bacana. Mas, naquele momento, eu estava numa manifestação e o Bruno Torturra veio me entrevistar ao vivo e eu conversei com ele e tal, e conversando, eu recebi mensagens de policiais que estavam assistindo o Mídia Ninja. E, quando foi aberto o inquérito contra os black blocs, a polícia e o Ministério Público usou a imagem das pessoas que estavam mais próximas dos manifestantes como prova contra os próprios manifestantes. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma proximidade do local, mas, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista e o diálogo das pessoas que estão vivenciando o cotidiano e vivenciando a realidade é fundamental, mas eu acho que o jornalismo tem dois passos. Você tem um olho no microscópio e um olho na luneta. Ou você tem o momento celular na rua e o momento drone que você se afasta e observa as coisas de longe e tenta, de alguma forma, explicar a lógica daquilo que você viu de perto, que você sentiu, que você percebeu. e tem uma observação e uma narrativa que explica para as pessoas que não tiveram a oportunidade que um jornalista teve de estar lá perto sobre o que de fato aconteceu. Então, você tem discussões técnicas, discussões sobre a profissão, discussões sobre a abordagem jornalística, a busca de isenção, que, nesse momento, são importantes para trabalhar muito bem com essas opiniões, que elas vão vir e são ótimas, é ótimo que venha. mas, nesse momento, é importante discutir o que é jornalismo e o papel do jornalismo em todas essas discussões. Mais algum comentário? Posso só falar uma coisa? Eu acho que o que a gente está vivendo agora é sensacional. Quer dizer, de fato, a gente quebrou tudo. Quer dizer, todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo tem uma ideia, todo mundo... Todo mundo... E o legal é que todo mundo fala, todo mundo opina e todo mundo pode produzir de fato bons materiais de narrativas, boas narrativas e tal. O que eu acho que... E isso colocou um dramalhão para os jornalistas. Quer dizer, os jornalistas perderam o monopólio da fala. Era muito fácil. Até um tempo atrás era fácil demais. Se tinha o monopólio da fala, ficou... Qualquer coisa que você falasse, quanta bobagem já foi publicada. Mas o cara era meio refém teu. Entendeu? se ele... Em São Paulo você tinha dois jornais e acabou. Que era uma fala do dono e acabou. Entendeu? Quer dizer, eram as idiosincrasias dos caras expressas em papel. Bom, graças a Deus, hoje em dia a gente tem milhares e milhares e milhares de pessoas falando. Pessoas falando muito também acontece que pessoas falam muitas mentiras também. Então, acho que uma das funções mais importantes que os jornalistas têm hoje em dia é... E que as pessoas que estão preocupadas com uma narrativa veraz, uma narrativa consistente, quase científica, o que não significa chata, é esse trabalho de curadoria. Eu acho que é esse trabalho de dar voz ou de magnificar a voz dos bons, das boas narrativas que surjam aqui, ali, acolá, e acolá, e acolá. É um grande trabalho, é uma grande dificuldade localizar o cara que está fazendo uma narrativa original e bacana e bem feita e tal, não sei o quê. E, acima de tudo, com credibilidade, é fundamental para você sair dessa bagunça de todo mundo falando e muita gente mentindo. Então, você ter um trabalho de conversar com os jornalistas que estão lá longe, com os sites, com os coletivos, saber o que, separar o joio do trigo mesmo, quer dizer, quem é que está mentindo, quem é que está só fazendo, disseminando boatos loucos e quem é que está fazendo uma boa coisa. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que agora, então, com essa possibilidade que está aberta pelos canais digitais, vai ser incrível, mas a gente, mais ainda, vai ter que ter essa função de curadoria muito ressaltada, quer dizer, os blogs, os sites e tal. Ainda bem que a Laura resgatou no final da fala dela a palavra curadoria, aquela que estava saltando na minha boca, exatamente, questão de fazer organização, como eu falei, jornalista ou veículo, ele assume um papel de ser uma fonte confiável de informação, agora, a fonte de informação, ela deixa de ser simplesmente aquele que produz notícia, produz conteúdo, mas também aquele que seleciona notícia, seleciona conteúdo. Agora, tem uma parte importantíssima nesse processo que vai além do trabalho do jornalista, que eu acho que a gente, mais do que nunca, a internet que está vivendo agora o seu momento de adolescência, e sabe aquela coisa, tipo, na infância você descobre que você tem órgãos genitais, na adolescência você começa a usá-los loucamente, como se não houvesse amanhã, sem se ligar que pode, você pode ter um filho, você pode pegar alguma pereba, alguma coisa no meio do caminho. Até o momento em que a gente vai descobrir que, ótimo, temos órgãos genitais que nos dão prazer na utilização deles, vamos usar com um pouco de responsabilidade, não questão moral, mas uma questão de mínimo de responsabilidade com as consequências da sua vida, vai um tempo. A gente está acontecendo a mesma coisa na internet, as pessoas descobrem que tem voz, estão falando loucamente, algumas falando um monte de abobrinha pura e simplesmente porque querem falar abobrinha, outras porque são pagas para falar abobrinha. O ponto é que a gente vai ter que, isso tudo, esse momento agora em que uma pessoa não vê diferença, muitas vezes, entre um site sério como a Ponte, o pessoal da Rede de Jornalistas Livres, ou mesmo a matéria que foi super bem apurada pela Folha de São Paulo, ou quem quer que seja, e uma notícia que chega, apócrifa anônima, via WhatsApp, da sua best friend forever, chega até você e você não vê diferença nenhuma e você se forma por aquela notícia anônima que chega no WhatsApp e o que acontece diariamente, a classe média profissional paulista, por exemplo, muito se informa pelo WhatsApp ou pela rede social, mesmo que aquele site não tenha expediente esse site, eu não sei quem fez, pode ter sido feito em qualquer boteco e não tem nada aqui acusando e denunciando, eu mesmo tenho um monte de páginas na internet falando que eu tenho um Porsche, que eu tenho cobertura em Gianópolis, que eu tenho uma mansão de vidro em Ubatuba, que eu ganho um milhão de reais por mês do governo para falar bem da Dilma, se eu ganhasse um milhão de reais por mês para falar bem da Dilma, me chamariam para as entrevistas coletivas, por exemplo. Não me chamo. O que acontece é que não importa aquilo que chegou de uma fonte confiável do seu amigo e você tende a colocar aquilo como verdade. Então, tem um processo que vai ser fundamental que é a educação para a mídia. Você acha que isso vai acontecer naturalmente? Não, nada acontece naturalmente nesse país, mas a gente vai ter que os movimentos sociais, as organizações sociais, professores, mídia ativista, jornalistas, todo mundo vai ter que colocar essa pauta de educação para a mídia, que desde lá de trás, no ensino fundamental, passando pelo médio, o ensino superior, esse é um tema transversal que tem que estar presente, que é tão importante quanto a educação para gênero, educação para questões de identidade e orientação sexual, vai ter que estar presente. Quando você fala desse assunto, as pessoas falam não, você está querendo ensinar as pessoas a fazer censura, não, ensinar as pessoas a lerem a imprensa, saberem que determinados argumentos são fortes e outros não são, o que é uma falácia, qual que é a qualidade, como diferenciar um produto de boa qualidade e um lixo. É exatamente isso, tem que começar, a gente tem um trabalho extra-escola, mas tem um trabalho na escola que vai ter que ter isso. E, para finalizar, eu acho, essa pergunta de Brasília, eu sou um pouco cético com relação à vinda da TV digital, ela vai ser muito útil para que, na verdade, ela não vai ter tanto impacto para a democracia se não vier junto com a democratização dos meios de comunicação, porque não adianta que os veículos tradicionais, os veículos sejam estatais, públicos, privados, tenham acesso, sendo que o grosso da população não tem acesso aos veículos, à televisão, não tem acesso à TV. Ah, mas tem um canal comunitário, a gente é insuficiente, grupos no Brasil inteiro não têm voz e não aparecem nos canais de TV e você precisa ampliar isso. Então, aproveitando que vai haver essa possibilidade de aumento, deveria também ampliar a quantidade de vozes à disposição. E isso passa pela democratização dos meios de comunicação, afinal de contas, é uma concessão pública. Vamos agora para uma pergunta do Rio de Janeiro. Bom, em grande parte dos veículos, a EBC ainda privilegia marciamente o jornalismo patrimonial e de agendas oficiais em deprimento de um jornalismo mais aprofundado, maior tempo de pesquisa, produção, moto no conteúdo, na narrativa, como vocês falaram. A gente costuma dizer, brincando aqui no Rio, que para alguma coisa ver a tema, ver a pauta, vai só sair no G1 aqui que a gente faz. Então, assim, a gente faz muitas vezes esse pacto ao cotidiano sem ter estrutura de helicóptero, equipes grandes, como a Globo e a Record tem, que é a maneira de se fazer hoje em dia esse pacto ao de forma não ser vendável e atrativa, assim, e a gente não tem isso. Então, vocês acham que essa economia do pacto ao cotidiano está acabando hoje em dia? Ela está em decadência com novos modelos de jornalismo surgindo? E vocês acham que a comunicação pública pode conquistar o espaço com o jornalismo mais aprofundado, com o qual está na ativa mais atraente? A cura dessa camisa de força do pacto ao cotidiano? Sensacional. O pessoal está insatisfeito. É ótimo. Não, acho ótimo mesmo. Eu acho, eu vou falar super rápido, eu acho que jornalismo é factual, é agenda. Óbvio que tem vários grupos que fazem isso melhor do que outros. então, com estrutura maior, você tem muito mais estrutura para cobrir agenda, mas assim, para você olhar a história de 1910, ler jornal é uma forma de você aprender sobre a história do momento, sobre o período que acontecia, comportamentos, etc. Então, esse é o nosso papel de agenda, porque também tem um aspecto histórico. Mas, muita gente faz isso, eu acho que o desafio sempre nosso é tentar descobrir qual é o nosso perfil como jornalista, como redação, que tem um número limitado de pessoas trabalhando, tal, às vezes apostar nas grandes histórias é mais importante e complementa o que os outros que trabalham no dia a dia já fazem muito bem. Então, às vezes, é encontrar uma abordagem nova sobre aquele assunto dar um banho e mais audiência e mais compartilhamento do que seguir fazendo mais ou menos mais do mesmo. Mas, são escolhas editoriais pelo jeito a redação quer mudar, quer apostar nas grandes histórias. Eu também, como jornalista, sempre quis apostar nas grandes histórias. Mas, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque eu acho que tem tanto espaço, meu, para... Eu vou dar um exemplo rapidinho. A gente nasceu, jornalistas livres, a rede de jornalistas livres nasceu no dia 12 de março. No dia 15 de março teve a primeira passeata, a primeira manifestação pedindo o impeachment da Dilma e tal, não sei o quê. Eu não sei se vocês viram como é que a Globo cobriu aquilo lá. Foi sensacional. De manhã, teve o esquenta, que foi todas as praças e tal, menos São Paulo, foi esquenta em todos os locais do Brasil. E os locutores da Globo e tal, cobrindo, sempre de cima, você falou do drone e tal, eu lembro que era muito impressionante porque era sempre de cima do carro alegórico, do carro de som ali, do carro dos caras, e sempre de cima, e assim, a apresentação era assim, a festa da família brasileira pela democracia, era, olha, isso aqui está parecendo com a campanha do impeachment do Collor, é direta já, então era isso, era a grande festa da democracia e aí aquela coisa acontecendo, sendo martelada durante o dia, a manhã toda, de tarde começou a de São Paulo, então a de São Paulo foi aquele negócio enorme na Paulista e tal, disso aqui, também, de novo, cobrindo de cima dos carros alegóricos e de cima dos prédios e de helicóptero, tudo certo, se falava assim, mas por que que, como é que a gente, jornalista livre, cobriria aquela agenda? Então a gente, até por falta de drone e de helicóptero, nós fizemos aquilo que o jornalismo que sempre fez, que foi andar a pé, coisa original, andamos a pé enquanto os caras estavam voando, ali a gente entendeu por que que eles estavam voando, por que que a coisa era só de cima, por que quando você entrava naquela manifestação, você entrava lá dentro, você via o seguinte, os caras, o carro, seis carros de som da intervenção militar já, com seis, não era um, eram seis, seis carros de som com uns homens vestidos de bombados e vestidos de roupa de camuflagem, então você fala, e intervenção militar já, cadê a festa da democracia, entendeu? A grande festa da democracia que estava sendo vendida na televisão, começava a fazer água, aí depois você andava mais um pouquinho e você encontrava, você andava mais um pouquinho e você encontrava um cara, um velhinho, bacana, um velhinho, de fraque, de gravata borboleta e com um capacete da revolução constitucionalista de 32. Aí você falava assim, pô, é um puta personagem, certo? Certo? É um personagem? O jornalismo, qualquer jornalista teria falado, pô, esse cara tem que ser entrevistado, logicamente. Depois você descobre por que ninguém entrevistou ele na Globo, por que ninguém entrevistou ele na Globo, apesar de que, com todas essas características físicas, e ainda sendo apresentado no carro de som da intervenção militar já como herói do povo brasileiro, esse cara não tem que ser entrevistado? Tem que ser entrevistado. Quem é esse cara? É um torturador, Carlinhos Metralha, que estava sendo aclamado como herói do povo brasileiro na marcha que a Globo estava vendendo como sendo a marcha da democracia, das diretas já e tal, Então, eu acho que a questão da agenda, a gente pode fazer o melhor jornalismo, um jornalismo completamente alternativo, só mostrando aquilo que a Globo não mostra, só mostrando aquilo que eles não querem mostrar, entendeu? Então, eu defendo a cobertura de agenda, não só ela, defendo também as reportagens especiais e tal, mas eu acho que a partidarização que a gente tem vivido dos grandes canais de televisão, por exemplo, a Bandeirantes é uma militância diária pela redução da maioridade penal, só fazem isso, qualquer crime, um garoto de 13 anos e tal, hoje em dia, quem assiste a Bandeirantes tem uma certeza, só tem criminoso menor de idade, entendeu? Então, essa militância deixou, essa militância do lado deles, deixou tanto espaço para a gente fazer jornalismo do nosso lado, que eu defendo sim que a gente cubra as agendas e que a gente cubra de uma maneira diferenciada do que eles estão cobrindo. Temos mais uma pergunta do Rio de Janeiro, por favor. Oi, boa tarde. Na verdade, é uma pergunta que é complicida. Eu queria que vocês conversassem um pouco na minha lista, a gente está em terceira com vocês, é uma coisa que a gente foi perguntando, querendo saber, o que vocês acham se a gente tem pontos positivos também, de falhas, nessa missão de comunidade da comunidade de comunidade, que é o que a gente está com a presa do Brasil, e a pergunta, cada um pouco, como já foi dito aí, com a gente, todos os colegas, em relação à imparcialidade, porque nesse processo que é assinamento de condições, contra-lões do Brasil, essa defesa de direitos humanos, ela está colada com esse erro. Então, às vezes, quando a gente tenta trazer uma matéria com esse erro de defesa de direitos humanos, a gente acaba sendo questionado em relação à parcialidade disso, como se a gente estivesse sendo parcial para o outro lado. E a gente se questiona que isso não é fácil que a gente deve fazer nessas situações. É parcial para o lado de direitos humanos, de defesa de minoria, como empresa de comunicação pública. Então, eu queria que você comentasse também um pouco dessa questão desse mito assim da imparcialidade, como que ele pode ser prejudicial para a gente passar uma mensagem que, a gente deveria passar de cidadania e reforço de direitos a cidadania. Obrigada. É animação, não é? Bem, só um pitaco rápido. Bem, imparcialidade não existe, isso aí é... O pessoal gosta de falar isso em faculdade de jornalismo ou em anúncio de jornal só, mas o resto não existe. Eu acho que o que existe é o que deveria ter o maior... O mais interessante seria que houvesse transparência, que os veículos de comunicação fossem transparentes com relação à opinião, à sua opinião, e os jornalistas fossem transparentes com relação à sua opinião, porque aí o leitor poderia absorver, o telespectador, o ouvinte poderia absorver esse conteúdo sabendo que um dos maiores jornalistas do mundo, que é o do Independent, Robert Fiske, todo mundo sabe que ele é contra a política de Israel com relação à situação no Oriente Médio. E ele está lá em Beirute fazendo a cobertura e não deixa de ser lido e não deixa de ser uma das figuras mais proeminentes internacionalmente falando no jornalismo. Agora, eu acho... Agora, para os veículos de comunicação em geral, eles não aceitam o fato de que eles sabem, os gestores dos veículos sabem que em parcialidade não existe, mas são poucos os gestores que aceitam que isso seja reconhecido publicamente. E isso vale para veículos privados, veículos públicos, veículos estatais, enfim. Que, olha, não temos uma opinião? Temos uma opinião, gestores têm opinião e, na verdade, deveria haver em diversos veículos, nos veículos em geral, deveria haver um debate mais aberto e mais saudável entre a base que produz conteúdo jornalístico e as cúpulas com relação a essas opiniões ou como as notícias são tratadas no dia a dia. Deveria haver um diálogo extremamente aberto, extremamente sincero para que houvesse essa discussão. O problema é que, se o diálogo for aberto e for sincero, cai um pouco a máscara de determinados veículos que gostam de se manter. Olha, nós somos imparciais, nós não temos nenhuma restrição sobre nada disso. Temos uma pergunta aqui e depois vamos para a web. quer falar agora sobre isso? A gente espera um pouquinho. Faz as duas. Não, não. Ok. Pergunta. Oi, sou a Eliane Gonçalves, também aqui da EBC. Eu queria até complementar a pergunta anterior da colega do Rio, que fala o que vocês acham das matérias, do que é produzido pela EBC, das notícias da EBC. Eu queria, inclusive, que vocês me falassem de uma matéria, uma notícia que vocês se lembram de ter lido ou visto ou ouvido de um dos veículos da EBC. Porque eu me lembro, por exemplo, e aí vem a outra parte, já que complementou, eu queria um pouco falar sobre todo esse processo de vocês, sobre o processo de produção da notícia, da pauta até a construção de uma narrativa. Eu queria que vocês falassem qual é a diferença do hoje, nesse espaço livre, de vocês, para o antes, como que era a definição da pauta, qual o tempo de apuração para uma pauta e quais as intervenções que se tinham para aquela construção da narrativa entre ontem e hoje. E, falando isso de um veículo, falando para quem tem sete anos, a gente tem sete anos aqui na EBC, então, fala como... E numa questão muito básica que, para a gente, eu acho que tem muito... Essas palmas que vocês ouviram do Rio não são à toa, porque tem uma demanda muito grande, por exemplo, desde a pauta que se vê e que muita gente sente aqui como uma marra. Aqui dentro, a gente tem um processo em que é muito raro que um jornalista ofereça a pauta e possa trabalhar naquela pauta, possa se permanecer dentro daquela pauta. E há uma demanda por isso. Então, um pouco nessa... Complementando, o que vocês se lembram de alguma e qual é o papel que a EBC... Por que que lembra? Qual é o papel que a gente pode ocupar dentro desse espaço, nessas pautas? Olha, uma matéria que eu até passo para os meus alunos que foram produzidas aqui, que foi aquela matéria sobre um especial sobre a escola base que vocês produziram um tempo atrás. Está vendo? Tipo, Truco 6. Quero ver uma matéria que a Repórter Brasil que o blog fez, que vocês lembram agora. Vamos jogar para eles agora. Mas, olha, eu acho o seguinte, de uma forma rápida, quero ver a sua opinião deles. eu acho que a EBC, de uma maneira geral, é claro que a gente viu todo um processo, eu acompanhei de pé todo o processo da criação da EBC por um grupo de amigos meu que trabalhou, que foi levado pelo Gênio Bult para Brasília, que trabalhou na remodelação da agência, tudo lá atrás, e todo o processo de instalação que foi acompanhando. Eu acho que um grande, uma grande, um grande desafio da EBC, de uma maneira geral, é entender-se como fazer para que seja realmente uma emissora e um grupo de comunicação público e não estatal. Eu acho que isso é um grande desafio. Não adianta você se afirmar, eu sou público, para você ser público. Você tem que garantir os elementos e os processos para que realmente um grupo de comunicação seja público e não seja estatal. tem uma diferença? Tem uma diferença. Inclusive, quando foi, eu sou próximo do Eugênio, eu gosto muito do Eugênio e gosto muito do Bernardo Kuczynski, que também foi meu professor. E assim como a Laura é formada em física, o Bernardo também é físico, não é formado em jornalismo. E eles tinham duas visões diferentes como deveria ser a comunicação, a EBC e a Rádio Brás nesse processo. Eu entendo, quem tem interesse, eu não vou entrar no mérito, mas quem tem interesse, leia os livros ou os artigos dos dois, vocês vão entender. Agora, eu acho que precisa ser bem claro isso, porque eu acho que o potencial da EBC é muito grande, o potencial jornalístico, o potencial de difusão é muito grande. Eu acho que vocês, eu não é uma crítica a ninguém, nem na base, nem no topo, mas a impressão é que vocês poderiam ser maiores e mais influentes do que vocês realmente são. E aí eu acho que deveria, quando a gente olha para os exemplos de comunicação pública com a própria BBC, eu conheço muito bem o exemplo da BBC, tenho muitos amigos trabalhando lá, não só lá em Londres, como em outros escritórios da BBC, e você vê como funciona o processo e sabe que tem influência política, que não é aquela coisa, não tem influência, tem influência política que são da BBC, tem muita complicação. Agora, como é feito o debate interno é que faz a diferença no final das contas. Então, eu acho que é esse debate entre público e estatal que deve ser entendido pela empresa para entender como é que vai ser o ganho de escala e o ganho de audiência e que tipo de influência vocês querem estabelecer na sociedade. Eu não vou falar de nenhuma matéria específica, mas eu acho que a BBC tem uma... A BBC, você está virando o canal, os canais, rapeando, assim, sem muita preocupação, e eu acho que ela tem uma marca, se tem uma coisa que é forte é a questão da diversidade dos rostos que a gente vê dentro da BBC. E só isso já é uma coisa incrível, porque a nossa televisão comercial é uma televisão escandinava, praticamente. E na BBC, você, se estiver rapeando sem prestar muita atenção, chama atenção só pela diversidade dos rostos que você tem. Eu acho que isso é um ponto forte da BBC. Eu acho que... No entanto, eu acho que a BBC é muito pouco assistida. E acho que isso se deve... É claro que todo mundo é pouco visto, à exceção da Globo, mas eu acho que tem coisas que a gente... Que é possível se usar como marketing para a emissora, para as grandes matérias e tal, ou para os grandes debates, e eu acho que a BBC usa pouco. Por exemplo, vou citar agora... Vocês têm o programa do Paulo Moreira Leite e do Florestan Fernandes. É ótimo. e tem um monte de entradas sobre assuntos que são assuntos da atualidade. Eu acho incrível que isso tudo não esteja colocado no minuto seguinte dentro da internet e que isso esteja sendo divulgado e viralizado dentro do Facebook. Eu acho incrível que não se use isso, até para mostrar o potencial imenso que tem de atratividade desses bons programas. Para não ficar na EBC, o CQC mudou de gestão. Ninguém estava assistindo o CQC, tinha havido uma grande queda de audiência. Eles fizeram essa matéria sobre o gaúcho que humilhou o haitiano, uma matéria sensacional que eles fizeram. Eles esperaram que as pessoas agora vão comentar e na semana seguinte as pessoas vão assistir. Eles pegaram, bombardearam fortemente o Facebook. Todo mundo assistiu, todo mundo gostou. Eu tenho certeza que na semana que vem muito mais gente vai estar assistindo. Então, eu acho que essa guerra, entrar na guerra das redes sociais para compartilhar os conteúdos, para viralizar os conteúdos, para brigar pela audiência, eu acho que era uma coisa que devia ter sido feita já ontem. Porque eu acho que a programação é muito pouco conhecida. Essa seria uma crítica. Embora eu saiba que em São Paulo a situação é mais grave. Eu achei... Aí eu queria que vocês comentassem aquilo que ela falou, como era o dia a dia. Cada um falava de como era o seu dia a dia antes e como é agora. Rapidamente, para a gente depois ir para as perguntas da Ueli. Eu acho que várias das redações que eu passei, dependendo da... A Laura já foi minha chefa, na Veja, era uma chefa excelente, gostava... Ah, a Laura era sua chefe? Ah, solta os podres agora. Em 98, 99. Já tive a pessoa que sucedeu, ela era um chefe terrível, que eu não gostei. Então, é engraçado, porque no Estadão é a mesma coisa, na Folha é a mesma coisa. Às vezes, eu tenho a impressão um pouco que depende bastante do mala que está acima de você, do conhecimento que tem, da abertura que te dá, mas eu acho assim que, por exemplo, no caso de uma boa chefia ou de um bom encaminhamento de pauta, no meu entender, você chega para uma matéria com um espírito de etnógrafo, você chega com um espírito aberto, ele tem que te dar essa liberdade de você chegar, você não ser pautado previamente para determinado enfoque, você chega no lugar, você chega para conversar com uma pessoa, você chega para apurar determinado fato, você se surpreende com o que você vê, você não vai com a cabeça com as suas idiosincrasias, com seus preconceitos, você chega aberto para falar com alguém. E o que você trouxer de campo é a notícia, eu acho que isso é o chefe que dá a capacidade, essa possibilidade do repórter se surpreender na rua e de inverter às vezes uma pauta, eu acho que isso é o mais sensacional do jornalismo e é o mais legal de uma boa redação, de um bom veículo, de um bom grupo de imprensa, você manda as pessoas para cobrirem a história, óbvio que tem histórias que são burocráticas e que não tem como fugir, mas eu acho que é você dar essa possibilidade do repórter que está no acontecimento de se surpreender e direcionar a pauta e, na verdade, quando ele te traz o retorno, você, também com seu conhecimento, você ajudar, mas respeitando muito, sabendo ouvir muito o que ele está te trazendo da rua. Eu acho que esse respeito com a apuração em loco na rua, eu acho que é o mais, que torna mais rico e mais surpreendente uma cobertura. Bom, eu acho que eram bárbaras, por exemplo, as reuniões de pauta que a gente tinha na Veja. Eu imagino como é que devem ser as reuniões de pauta da Veja hoje. Mas, enfim, era muito bacana aquele negócio de você pegar, reunir todo mundo, aí cada um trazia, e aí um dava o pitaco na pauta do outro, ajudava, a gente dividia as tarefas e tal. Era uma coisa, um trabalho muito bacana de equipe e tal. Eu acho que isso se perdeu nas redações atuais. Eu acho impressionante o quanto aquele debate todo que havia dentro das redações acabou ficando uma coisa muito frágil. E ficou muito frágil porque também ficou muito frágil o trabalho de apuração. Quer dizer, 90% das pautas são feitas por telefone. Quer dizer, por telefone você não vai ser surpreendido, entendeu? Não adianta, por telefone você vai fazer as perguntas que, enfim, que te permitem... Enfim, é muito difícil. Você está num lugar ali e está vendo as condições e tal. É completamente diferente dessa apuração. Então, esse ambiente todo de debate, de disputa, de ideias e tal, que havia dentro das redações, eu acho que isso se perdeu muito. E isso que faz com que o jornalismo hoje esteja tão previsível. E todos os jornais iguais, quer dizer, é impressionante, a gente chega a ter dias que todos dão a mesma manchete quase com as mesmas palavras. Quer dizer, isso era uma coisa que, há algum tempo atrás, era quase impensável, quer dizer, que fosse assim. No entanto, hoje foi havendo esse afunilamento dos jornais e eles se tornando cada vez, cada vez, cada vez mais parecidos. Então, esse elemento de surpresa e tal, de ser surpreendido e de surpreender, portanto, o leitor, isso aí eu acho que se perdeu muito. Eu acho que isso que deixou muitas pessoas também tão, assim, com tanta expectativa, tão decepcionadas com o que está acontecendo dentro da mídia tradicional e, ao mesmo tempo, com tantas expectativas com esse mundo novo da internet, dos blogs e das redes. Vocês conseguiram resgatar esse ambiente na rede? Eu não tenho dúvida, meu. A gente faz, toda semana, a gente faz uma reunião dos jornalistas livres, uma reunião presencial dos jornalistas livres em São Paulo. Nós estamos abrindo agora núcleo dos jornalistas livres em Belo Horizonte, estamos abrindo em Curitiba, estamos abrindo no Rio de Janeiro, vamos abrir agora em Recife, que vão ser as nossas sucursais. e a ideia é essa, a ideia é fazer uma reunião de pauta, discutimos que nem uns loucos e tal, vemos o encaminhamento, vemos as atividades, mas toda semana é uma... toda a equipe se reúne, quem não pode ir acompanha, a gente, muitas reuniões, a gente passa por streaming, então o cara pode acompanhar, acompanhar e participar da reunião, quem não estiver na reunião, e todo o tempo a gente mantém chats de conversa, que são o chat da redação, o chat dos fotógrafos, o chat dos caras que estão produzindo vídeo, o chat... Então o tempo inteiro é uma conversação louca para discutir. Como é que nós vamos fazer agora aquela pauta da Fundação Casa e a gente vai ter que ir no domingo lá acompanhar as mães e tal, que estão indo visitar os filhos, para que elas comentem a questão da redução da maioridade penal. Quem é que vai, como vai, o que nós vamos perguntar, isso tudo é o tempo inteiro de diálogo, de convencimento também, porque eu acho essa pauta mais importante, aquela outra mais importante, mas, enfim, eu acho que isso a gente tem recuperado muito e envolvendo muita gente. Eu acho que essa alegria de poder voltar a debater, as redações viraram coisas silenciosas, é impressionante. Não sei se vocês têm ido nas redações. É um silêncio sepulcral, é uma coisa... Isso, quando eu entrei na Folha, era uma gritaria, era uma... Vou abrir, então, para o nosso público na internet agora. Tem perguntas, não é? Tá. É uma pergunta do Facebook e uma do Twitter. As duas falam de assuntos que já foram abordadas aqui, mas eu vou registrar, acho que se alguém quiser aprofundar mais. É do Twitter, veio da Mari Underline ASL. Como os debatedores estão vendo as muitas demissões em veículos tradicionais e se isso pode colaborar para um novo jornalismo? A do Facebook veio do Antônio Honório Neto. Levando em conta as novas formas de mídia, como podemos definir, hoje, o que é notícia e o que não é, tendo em vista que a tecnologia proporcionou às pessoas mais acesso às informações e, ao mesmo tempo, uma maior abrangência em todos os aspectos? É, não, é bem deprimente ver os colegas sendo demitidos. É muito triste esse momento. Ao mesmo tempo, é triste ver que as pessoas não querem mais pagar pelo jornalismo. É triste você ver uma carreira, de repente, correndo risco de ir para o buraco, você ter despesas para pagar e não conseguir. enfim, você tem uma questão profissional aí complicada e um monte de gente se estrepando por causa disso. E, ao mesmo tempo, quem fica na redação está muito insatisfeito também. Está reclamando, não tem condição de fazer pauta direito. Eu acho que, não sei, televisão talvez seja diferente. Eu digo mais dos jornais que eu conheço, mas foi onde tem a maior parte dos colegas. enfim. Então, é uma situação muito delicada. Ao mesmo tempo, eu bato muito nessa tecla que eu acho, para mim, pessoalmente, eu acho fundamental a questão da carreira. Eu acho que a questão do salário é fundamental. Hoje, me irrita demais as pessoas não quererem pagar mais pelo meu trabalho. É como se eu tivesse que fazer um trabalho voluntário, como se estivessem fazendo o favor. Enfim, eu que tenho 20 anos de carreira e, claro, você tem que buscar alternativas, mas é um momento delicado, é um momento que tem toda essa efervescência muito legal também, ao mesmo tempo, estar vivendo essa fase de reinvenção do jornalismo, mas tem esse momento meio dramático também, esse momento meio dramático que a carreira está sendo colocada em xequeza. A gente é um cobrador de ônibus também agora, ou então a indústria fonográfica, enfim, várias redações. Mas o jornalismo tem um papel político, que é assim, o jornalismo é fundamental para a democracia, a carreira jornalística é fundamental para a democracia, então é um momento interessante e rico ao mesmo tempo. Então, ainda mais esse ano que está super complicado, as pessoas estão segurando muitos investimentos, talvez o ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser a situação econômica brasileira, então está mais ou menos grana economicamente e dizendo em relação à carreira está uma fase bem difícil. A gente tem um problema com o jornalista que jornalista ele não se reconhece como trabalhador, isso é muito louco. O jornalista ele acha que faz parte do mesmo grupo social, não todo mundo, mas na média a gente acha que faz parte do mesmo grupo social do patrão e a gente não se... Aliás, como diria, foi o Milor que falava que jornalista é o único que chama... Minucarta, que chama o patrão de colega, e o que acontece é que você... Não é que o patrão não possa ter um diálogo honesto, limpo, claro, importante, bonito com você, mas existe uma relação... Gente, existe uma relação capital-trabalho que a gente fica achando que isso não existe mais, existe, sorry, e continua existindo. E muitas vezes a gente não só esquece como a gente é treinado para achar que essa relação não existe e que as pessoas... Muitos jornalistas têm nojinho de greve, muitos jornalistas têm nojinho de reivindicação salarial, muitos jornalistas têm... Ele vê isso como... Ah, isso é coisa de eletricista, de metroviário, de bancário, só que o reajuste salarial anual de metroviário, de bancário e de eletricista e de cobrador de ônibus é maior do que o do jornalista. Então, chupa. O seu reajuste é maior do que o do pessoal que o pessoal se organiza e sai e reivindica e vai buscar a diferença. Então, o que acontece? Só para te dar força. Abril demitiu 120 pessoas. O sindicato chamou uma assembleia. Quantas pessoas foram? Três. Então, se você não se vê... A primeira... Se você não se vê como trabalhador no começo de conversa, você não consegue se organizar. E o que acontece? Há uma mutação, há uma mudança grave, estrutural no jornalismo hoje? Claro que há. Há uma mudança estrutural no jornalismo hoje. Não é só porque a internet está crescendo. Mas existe uma mudança muito grande sobre o fluxo, a forma, a participação que a gente está discutindo aqui nas últimas duas horas. Agora, essa mudança, ela poderia... Demissões vão acontecer? Demissões vão acontecer. Agora, essa mudança poderia ser mais dolorosa ou menos dolorosa? Os patrões e nós, jornalistas, estamos tornando essa mudança mais dolorosa por falta de diálogo, falta de planejamento, incapacidade de poder sentir o momento de forma democrática, coletiva, e tentar construir saídas. Este é um ponto fundamental. Agora, enquanto a gente se achar parte da... O jornalista só percebe que não é colega do patrão quando é demitido. Ou, às vezes, nem isso. Como o Nelson Rodrigues diz um dia disso na sua peça de teatro, o jornalista, muitas vezes, grita, perdoa-me por me traíres. E aí não tem jeito. Agora, eu fico muito triste quando vejo... Assim como o Bruno falou, eu fico muito triste quando vejo colegas jornalistas sendo demitidos e eu fico até chateado quando vejo pessoas falando ah, não, é de tal revista, é de tal jornal, bem feito. Como assim, bem feito? São profissionais de imprensa, sabe? São pessoas que... Tem gente que tem amigo meu que foi demitido com filho pequeno, com bebê. Eu acho isso extremamente triste. Agora, já passou da hora da gente se organizar. E no sindicato, qualquer instância que seja, já passou da hora da gente se organizar melhor e a gente se vê como trabalhador, como operário e como construtor dessa realidade que é assalariado. Pelo menos, por enquanto, é assalariado. Nós temos uma pergunta agora no Maranhão e depois a gente volta aqui. Oi, boa tarde. Meu nome é Evelyn, sou jornalista e eu queria saber como nós, jornalistas, podemos nos comportar diante de um cenário de cinco intervenções voltadas para a segurança pública, voltadas para os direitos humanos. A gente tem o caso aqui, tem o Congresso de Formato do próprio Maranhão, que é um presidente político bem preocupado, bem polêmico, que tem um cenário de blog, de redes sociais, que tem a paz de água ali no apagueamento político, onde tem casos de violência contra jornalistas. Como a gente pode se comportar e cumprir o nosso papel assim, com segurança? Tem uma colega minha, Alcineca, Valcante, que tem um blog lá no Amapá, onde o José Sarney foi eleito senador e tomou vários processos, teve que colocar os bens à disposição. essa é uma grande questão e essa é uma questão estrutural, de fato, como é que a gente consegue ter advogados, parceiros, trabalhando para evitar processo e simplesmente te ferra economicamente que isso era uma vantagem de trabalhar junto a uma instituição que te bancava, pelo menos o advogado. É uma questão profissional. Então, para ser profissional jornalístico, é necessário ter um respaldo de uma banca de advogados, é necessário ter um respaldo institucional para não ser morto por, de repente, alguém que acha que você está o ameaçando e começa a te ameaçar no Facebook, nas redes sociais. Então, essa é uma super questão também que a gente precisa chamar a atenção, que é como é que a gente garante esse peso institucional que não é um indivíduo mais, só que cada vez está virando. Você tem esse problema de você... Blogs de muita repercussão, etc., mas é um cara que está no alvo, é um cara que está sujeito a ameaças, sujeito a processos. O próprio Léo, enfim, já sofreu vários pesados, também várias ameaças pesadas. Então, essa é uma questão institucional da carreira e da profissão fundamental. Eu queria também que a Laura e o Sacamoto comentassem como é que vocês resolveram essa questão do respaldo jurídico. Bom, a gente não resolveu, mas a gente está pensando agora em fazer uma iniciativa, até porque tem havido uma ofensiva imensa no sentido de quem quer calar jornalistas e tal. Todo dia a gente tem uma notícia nova, um processo novo contra o blogueiro tal, contra o jornalista tal, contra não sei o que lá tal. e é um negócio sufocante, porque o cara paga uma multa agora de R$ 36 mil, depois tem a outra multa de R$ 20 mil, quer dizer, não tem como o cara conseguir viver. E como a justiça, enfim, é uma loteria, quer dizer, você pode cair na mão de um juiz que tenha uma posição contrária à sua, eu me lembro que teve um, não vou me lembrar do caso, mas era uma posição contrária à sua, portanto, ele pode entender que o que você expressou não era o exercício da liberdade de expressão, mas era uma chacota, uma apropriação de marca, uma calúnia, injúria, difamação, o que for. Então, agora, a gente tem, hoje mesmo, na nossa página no Facebook, tem um depoimento do Lino Bochini falando sobre o processo que ele sofreu da Folha de São Paulo por causa da falha de São Paulo, que foi, que simplesmente a multa, caso ele resolvesse, olha, não, vamos tentar reverter, mas a multa, se ele não suspendesse a falha de São Paulo, que era uma óbvia brincadeira e era um óbvio exercício de direito de crítica, a falha de São Paulo significaria uma multa diária de 10 mil reais, quer dizer, simples assim, você cala a boca do cara, ele fechou a falha de São Paulo quando recebeu a sentença judicial, porque o resto seria suicídio econômico, seria, enfim, então eu acho que nós estamos num momento muito grave em que se tenta calar qualquer voz dissonante por essa via, não só os corruptos notórios, não só, mas também o próprio debate de ideias está sendo mediado por essa espécie de judicialização, então eu acho que é urgente que a gente crie algum mecanismo, que eu acho que é um desafio que a gente tem agora, criar algum mecanismo de, da mesma forma que existem os jornalistas livres, a gente ter os advogados livres, entendeu, que vão pegar e ajudar todo mundo que tiver implicado nessas tentativas de censura, nessas tentativas de cala-boca, então eu acho que isso é urgente, urgentíssimo, a gente vai ter que fazer algum tipo de articulação no sentido de tentar manter o mínimo da dissonância e da possibilidade de você ter várias narrativas, que se não, não tem. A gente, lá na Repórter Brasil, a gente, bem, a gente começou tomando muito processo de fazendeiro, básico, e depois ameaça de políticos, de empresários, a gente acabou constituindo alguns grupos, temos uns escritórios de advogado pró-bono, do ponto de vista criminal, civil, também questão administrativa, a gente tem alguns, outros que fazem também serviço para a gente para preço reduzido, e no caso do blog, eu tenho o apoio do UOL, o UOL segura ainda bem, porque também chega bastante coisa por lá, mas, eu vou ser sincero, não daria para tocar se não fosse os advogados, olha, a gente, é muito processo que chega, é muito processo, processo de censura, processo criminal, processo de político, processo de juiz, poderes, se você não tivesse, são os piores, o pessoal fica falando, não, o executivo, o legislativo são os piores poderes, na maior caixa preta desse país, chama judiciário, não tenho dúvida nenhuma, e é super complicado, se não tivesse esse apoio assim, você não consegue, eu conheço também blogueiros de direita, de esquerda, que também acabaram fechando suas atividades, porque não tinham como bancar as condenações que são decorrentes disso, esse processo que a Laura e o Bruno falaram, que era do processo de judicialização do jornalismo, está quebrando as pernas desse jornalismo nascente independente, porque o pessoal, muita gente acha que é só, que é uma questão de criar um site bonito, ter uma grana para viajar ou para fazer matéria, não, você tem o retaguarda e o background atrás, que ou você garante, ou você, na hora que você começa a fazer diferença, na hora que você começa a causar incômodo para as pessoas certas, eles vão tentar quebrar a sua perna economicamente. Temos aqui mais uma pergunta? Eu, espera aí, é que eu estava antes, posso... Duas perguntas, tem? Duas perguntas. Duas perguntas, na verdade. A primeira é a respeito de jornalista como militante, que a gente, às vezes, tem essa discussão aqui, que, às vezes, alguns jornalistas que vão cobrir também são militantes do movimento que vão cobrir. Por exemplo, vai cobrir manifestação do passe livre, ele também é militante. Vocês veem algum problema nisso, por acaso, porque, enfim, a gente tem casos aqui. E outra pergunta, que é, pegando um pouco do começo que vocês falaram, que eu estou vendo essa questão do desaparecimento do jornalista como profissão e virando jornalista como militante. Eu queria saber o que fazer para resgatar esse jornalista como profissão e, enfim, e se vai haver problema para a sociedade o dia em que o jornalismo virar só militância. Então, tem mais uma pergunta no Maranhão e depois a gente volta para cá. Aí a gente faz uma resposta. Era quase que um complemento. Era retomando um pouco essa coisa do jornalista como profissão mesmo, que existe a precarização dentro dos grandes veículos, com as demissões, os PJs e tal, mas, às vezes, dentro da mídia independente, você também vê um pouco disso. Acho que o maior exemplo é a mídia ninja mesmo, que, quando foi criada, o Bruno Torturra fez um texto lá do Ficaralho, falando que legal que vocês foram demitidos, agora vocês têm a grande oportunidade, jornalistas, de fazerem um trabalho livre. Então, venham para a mídia ninja, que aqui vocês vão, seus jornalistas heróis. E, na verdade, ele estava chamando os jornalistas a trabalharem de graça com o seu próprio smartphone e, no meio de uma passeata, tomar tiro, enfim, e ser o herói, mas não ganhar nada por isso. E aí eu queria saber como que funciona na Ponte, nos Jornalistas Livres, no Repórter Brasil, a questão do trabalhador, se são assalariados, se é cooperativa, ou se não tem gênero nenhum, então não tem o que fazer mesmo. Antes da resposta, vamos só chamar a Maranhão? Oi, boa tarde, sou diretor, jornalista. Na verdade, eu queria que vocês avaliassem se, no seu final, vocês foram oficiais, se a gente consegue fazer uma comunicação pública de verdade, na TV Brasil, no caso, e nesses cenários que acho que vocês estão deixando de assistir TV, e a gente, todo mundo tem que marcar além disso, que a gente não consegue atingir um traço na audiência e, nesse cenário de corte, também de vela, tem o deputado falando que é muito esventástico para a TV Brasil, então, como a gente cumprir a nossa missão de ter de verdade uma comunicação pública e com esse esporte e nem o próprio Congresso valorizando a gente. Obrigada. Eu queria pedir que vocês respondessem, já estamos caminhando para o final, então, já responder as perguntas e já com as considerações finais. De cada um. Eu vou... Eu acho que, sobre ativismo e jornalismo, eu acho que, eu concordo que não existe imparcialidade, que a gente tem nossa história e nossa trajetória e nossos preconceitos e nossas idiosincrasias, nosso... Mas eu acho que é possível buscar a isenção. Eu acho que é uma meta de uma boa reportagem você ser justo com a história que você está contando. E eu acho que o desafio de uma boa reportagem é desfazer estereótipo daquilo que eu já tinha falado, desfazer estereótipo, se surpreender com alguma coisa que você viu e tal. mas eu acho que a busca de justiça... Inclusive, eu digo, a gente trabalhando na ponte e a gente cobre violência policial, a gente tem sempre se policiar para não bater de uma forma injusta na polícia a ponto de a gente perder a credibilidade e de falar para os caras que batem na polícia. Então, essa busca de isenção é uma força do jornalista, é a força do nome, é a força... Não que a gente consiga, porque você está apurando lá, puta, uma puta história de injustiça, você cobre outra, outra, outra. Mas você tem que sempre se policiar e sempre ter isso como uma meta de você não ser injusto sobre o que você está escrevendo, porque, de fato, não dá para generalizar e não dá para falar de uma corporação que tem 100 mil pessoas como se todos fossem um assassino que matou um moleque que você está cobrindo. Então, é sempre esse exercício permanente. Isso é jornalismo, eu acho. Esse autopoliciamento. A gente está preso à ética jornalística. A gente tem essa prisão. Eu acho que é... Quer dizer, óbvio que há espaço para ativismo, há espaço para outros tipos de comunicação. mas a busca, esse exercício de ser justo com uma história, mas sempre contar a história de uma forma bem contada, etc., eu acho que é uma meta. Eu acho que é uma meta. Eu acho que na época que o Bruno escreveu aquilo, enfim, a gente conversou semana passada, eu acho que, assim, são vivências, são momentos, eu acho que ele escreveu aquilo num momento, creio que ele não acha mais isso, inclusive, mas é um momento de muita efervescência e muita novidade e muita busca, muita busca e muita abateção de cabeça, muita porrada em ponta de faca. E a gente, por exemplo, na Ponte, ninguém recebe um tostão para trabalhar lá, só que isso, na verdade, é uma fragilidade nossa e, inclusive, a nossa meta, a nossa bandeira é jornalística. A gente acha que a gente tem que pagar pelas reportagens. a nossa zona de conforto é publicar reportagem de graça. Outros sites já chamaram para a gente publicar os nossos conteúdos e aí a gente começou a perceber que, na verdade, a gente estava fazendo um trabalho voluntarista e os caras estavam reproduzindo e demitindo ao mesmo tempo e a gente fazendo trabalho de graça sabotando a nossa própria carreira. Então, isso faz parte da nossa reflexão e faz parte da nossa autocrítica, inclusive, e por isso que a nossa meta hoje é trabalhar para pagar por reportagens, por esse trabalho, que é uma profissão, é uma carreira. Então, faz parte da nossa bandeira. E eu acho que, enfim, sobre o Maranhão e já, para finalizar também uma participação que eu achei demais, duas horas aqui conversando sobre jornalismo, com todos vocês, foi superlegal. e eu acho que, enfim, o Léo e a Laura já falaram, eu acho que o desafio é um pouco, talvez eu gosto muito da visão do Eugênio, do Butch, a respeito desse jornalismo público mais modelo BBC, que tem um aspecto de valores a serem refletidos e o desafio de tocar realmente a audiência, etc., mas é uma pauta complexa, junto com esse dilema de demissão, etc., que, putz, dá séculos de discussão. Sobre essa questão do ativismo, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ser mais transparente, como disse o Léo. Sabe, acho que a questão da transparência é fundamental. uma coisa é você fazer um jornalismo partidário. Isso, em hipótese alguma, eu acho que uma coisa como a EBC tem que fazer, porque o jornalismo partidário está fora, está errado, não é para fazer. Agora, isso como uma emissora pública que é mantida pelo Estado brasileiro, que é um Estado republicano, que tem valores republicanos, que tem ideais republicanos, não dá para pegar e falar o seguinte, olha, nós não temos opinião sobre nada. Não, nós temos opinião, entendeu? Por exemplo, nós jornalistas livres, a gente fala assim, nós temos lado. Não adianta pegar e falar, olha, não tenho lado. Eu tenho lado, eu tenho lado dos direitos humanos, isso é constitutivo, está no DNA da gente, entendeu? Então, essa ideia de que eu vou cobrir direitos humanos como quem não tem nada a ver com isso, não, eu vou cobrir direitos humanos do ponto de vista de uma pessoa que é uma ardorosa defensora dessa questão. Por quê? Porque não existe democracia sem direitos humanos, entendeu? Esse que é o problema. Então, você fala assim, não, eu estou fazendo uma imprensa democrática, não, você não pode fazer imprensa democrática se você tem um Estado brasileiro que tem as assimetrias de direitos que a gente tem. Isso não é democrático, entendeu? Quer dizer, quando você tem uma pessoa que tem acesso a tudo e outra que é privada de tudo, cara, onde é que está a democracia, entendeu? Então, eu acho que a questão da adesão, assim, a adesão clara e transparente à agenda de direitos humanos tem que ser uma coisa, é um norte, é uma, é assim que nós achamos que tem que ser o Brasil e é assim que nós, eu acho que o PT, eu acho que o governo federal, eu acho que a crise toda, por onde que a direita mais louca, partidária, por onde que ela está atacando a esquerda, é pela agenda dos direitos humanos e por quê? Porque a gente achou durante um monte de tempo, a gente não, mas o governo achou que bastava melhor pôr um eletrodoméstico na casa de todas as pessoas que estavam resolvidos todos os problemas da cidadania e nós estamos vendo que não é, quer dizer, nós estamos vendo que toda a pauta dos direitos humanos é por onde o Eduardo Cunha está querendo golpear fortemente a coisa, então, essa pauta tem que ser resgatada, entendeu, pelos agentes republicanos, pelos agentes da democracia, pelas pessoas que têm lado e o nosso lado é o lado da democracia, então, eu não tenho dúvida nenhuma, nós, por exemplo, nós temos um lado, nosso lado é esse, nosso lado é da democracia e direitos humanos entendendo que a democracia só se faz com direitos humanos existentes, e a segunda pergunta que eu queria responder é a questão do dinheiro, não tem dinheiro, nos Jornalistas Livres não tem, nós estamos nesse momento agora fazendo uma campanha de arrecadação de fundos pelo Catarse, aliás, por favor, quem puder nos ajudar, catarse.me barra Jornalistas Livres, que é uma, a gente está pedindo para as pessoas ajudarem a sustentar essa iniciativa. O que nós queremos? Queremos alugar uma sede, queremos comprar equipamentos e queremos fazer um lindo portal para colocar todos esses coletivos que estão participando. Pode ir lá doar 15 reais, pode doar pouquinho, mas doem, porque o Jornalismo Livre precisa desse tipo de apoio, porque nós sabemos que nós não vamos receber dinheiro da Cirela, não vamos receber dinheiro da Friboi, nós não vamos receber dinheiro desses caras, mas nós queremos fazer bons jornalistas. nós nem estamos falando em salário das pessoas, você viu que eu citei várias coisas aqui, nenhuma delas é salário, mas porque nós estamos começando agora com isso, com a estruturação mínima, e depois a gente quer avançar para isso. Eu acho que a gente pode, sim, fazer um jornalismo de qualidade, bom na rede e autossustentável, acho que a meta é essa, mas eu acho que não dá para a gente esperar, entendeu? O dia que vai rolar, o dia que vai vir, o dia que a mídia vai ser democratizada, o dia que, é como que disse o Guilherme Boulos, que é um grande líder do MTST aqui de São Paulo, ele falou o seguinte, nós não estamos esperando o dia que vai vir a reforma urbana para pegar e ficar, e esperar esse dia para a gente morar. Nós estamos ocupando hoje em dia os espaços que existem vazios dentro da cidade para dar moradia para as pessoas. Nós estamos fazendo isso também. enquanto não tiver as condições, e essas condições que permitam o salário, permitam uma vida, nós estamos fazendo frila pelos lados, mas nós estamos, continuamos nessa, e aí é militância mesmo, militância pelo jornalismo, pelo jornalismo de qualidade, focado em direitos humanos, é isso que nós somos. Então, quem puder, por favor, contribua no catarse.me barra jornalistas livres. Obrigada. Com relação à questão do ativismo, eu acho que o principal é a escolha da pauta, na verdade. Eu concordo com o Bruno com relação à questão da isenção. A gente tem que tentar ao máximo ouvir todos os lados possíveis de uma pauta e trazer aquela discussão o mais próximo possível dessa isenção. Agora, eu acho que, quando eu digo imparcialidade, porque você também, a escolha, tudo começa na escolha da pauta. A gente, na Repórter Brasil, por exemplo, decidiu que as pautas que nos interessavam seriam essas. E aí a gente fez um recorte e, ah, mas por que vocês não falam disso? Porque a gente não quer. Ah, por que vocês não falam daquele assunto? Não, porque esse assunto nos interessa, aquele assunto não nos interessa. Questões socioambientais, trabalhistas, olhando a sociedade sobre a ótica do trabalhador, do operário, do pequeno em relação ao grande. Com relação à estrutura, a Repórter Brasil tem uma estrutura um pouco diferente da ponte quanto dos jornalistas livres, mas por conta de uma questão de tempo. A gente é de 2001. Então, nós também, nós passamos muito perrengue, muita dificuldade, passamos anos sem ter recursos, etc. Hoje, a Repórter Brasil, todo mundo que está lá no dia a dia é contratado CLT e ganha mais do que o piso. A gente ganha mais do que o piso todo mundo contratado CLT. É claro que, quando eu digo isso, a estrutura da Repórter Brasil são vários departamentos e programas diferentes, educação, jornalismo e investigação, pesquisa. Então, os departamentos têm seus processos, têm suas mini estruturas de carreira, têm nivelamento de coordenadores, repórter, pesquisador, educador, até porque não dá para uma organização que toca em um assunto de direito ao trabalho, se a gente fizer diferente, a gente teria um piteilhado de vidro muito grande. Então, todo mundo opera de acordo e, eventualmente, se a gente tem que usar frilas, etc., são também totalmente de acordo com o que prevê a lei, a gente não terceiriza, não tem terceirizado, não tem frila fixo lá na redação, todas essas coisas. E a gente tem uma série de regras e normas, depois, se eu tiver interesse, a gente pode até conversar, a gente não aceita recurso de quem a gente tenha denunciado, a gente não tenha, a gente, eu que sou diretor, a diretoria da Repórter Brasil e o diretor geral não pode aplicar dinheiro em bolsa, eu não posso, por quê? Porque eu sei exatamente quando uma empresa vai cair. A gente, tipo, sabia quando a MRV engenharia ia cair, quando a COSAN ia cair, quando a Zara, na Espanha, a Inditex ia cair, porque a gente estava com a denúncia na mão. Então, se a gente, se eu comprasse a opção de venda, eu ia ter ficado rico, mas não posso. Então, isso me impede, não só a mim, mas também as pessoas que estão dentro do, tem várias regras chatas para diabo na Repórter Brasil, mas que funcionam. Mesmo dinheiro público, a gente só pode participar via recurso, via edital, a gente não tem dinheiro público de anúncio, e edital público por concorrência, desde que não ultrapasse 30% do total da verba da Repórter Brasil. Até 30% tem que ser dinheiro público, ao contrário do que falam, que o dinheiro é público. Não, 70% é fundação nacional, fundação internacional e outras formas de captação de recursos. Inclusive, assinatura, a gente, isso funciona, o negócio da assinatura, a gente tem uma assinatura de R$ 9,00 por mês, dedutível no cartão de crédito, isso ajuda bastante também. Tem várias formas de captar, de mendigar dinheiro. Quero agradecer o convite da EBC, a paciência de todo mundo aqui e nos outros estados para ouvir a gente falar, e eu me coloco à disposição depois para a gente continuar a conversa. Tá bom? Obrigado. E assim nós concluímos a sétima edição do Diálogos EBC, hoje discutindo as novas formas de produzir e disseminar notícias. Agradeço a participação dos jornalistas Leonardo Sakamoto, Bruno Paes Manso e Laura Capriglione. E a nossa audiência aqui em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís. Também pelo portal EBC, onde nós transmitimos esses diálogos, onde o material ficará disponível também para posterior acesso. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 E aí